A gente já começa falando agora de golpe, viu gente? Atenção os consumidores da Electro. Uma tentativa de golpe, viu, está sendo aplicada aos clientes através de mensagens pedindo transferência online. Olha só, gente, atenção. Você que é consumidor da Electro, fique atento a um novo golpe na praça. Vale lembrar que a companhia não entra em contato com os clientes para fazer solicitação. Então a gente acompanha mais sobre essa tentativa de golpe usando o nome da Electro na reportagem do Emerson William. Amanda optou por receber a conta de energia dela via e-mail. Ela, que é consumidora há anos da Electro, procurou se informar sobre as regras da empresa para evitar cair em um possível golpe. Eu sei que a unidade não manda nenhuma informação para solicitação de Pix para você refazer. Se não causa alguém te mandar mensagens pedindo para que faça transferência via Pix, você já vai reconhecer que é golpe? Com toda certeza que é golpe, que a Electro não manda nenhum tipo de informação a qual você não solicita. No caso, tem um aplicativo, tanto meio o aplicativo do APP ou via WhatsApp, que é o atendimento ao cliente. Já a dona Neuza quase que cai na tática dos golpistas. Ela conta que já recebeu mensagens no celular por pessoas que alegam trabalhar na companhia, mas que, por medo, decidiu não dar continuidade ao assunto. Eles mandam assim, falando as coisas, eu falo que não sei mexer, eu vou lá e falo, não, só isso, só falo assim que não sei mexer, não sei, falar com a Electro pelo APP. De repente apareceu que eles, pela Electro no APP, não era no APP, eu recebia pelo e-mail, né, e de repente apareceu que lá no APP, meu, Aí eu falei, ah, de certa Electro que apanhou, né, que tem meu número, né, tudo, não sei, mas eles não mandavam e eu desconfiei, falei, ixi, vou conversar com essa Electro, mas não, vou lá e vim aqui. Eles falaram assim pra mim, né, gente, porque não mandava mensagem pra mim, não. Uma nova modalidade de golpes está sendo aplicada nos consumidores três-lagoenses. Criminosos agora estão enviando faturas de energia através de aplicativos de mensagens aos consumidores, pedindo para que façam transferências via PIX com promessas de descontos. Na hora de pagar, o nome e o CNPJ, ou CPF do recebedor, aparecem diferentes dos dados cadastrais da companhia Neo Energia Electro, que sempre é um CNPJ. A empresa esclarece que a tática dos golpistas não faz parte das políticas da companhia. Apesar de adotar o pagamento de faturas via PIX, a empresa afirma que não há nenhum tipo de desconto para quem escolhe este e-mail ou paga antecipadamente. A Electro também não fornece a chave PIX para pagamento, que é enviado apenas através de QR Code. O cliente pode copiar o selo e colar no aplicativo do banco. As faturas também não são enviadas de forma espontânea ao consumidor, via aplicativo de mensagens, sem que haja uma solicitação. O cliente que optar por receber a conta online deve solicitar o recebimento via e-mail presencialmente nas agências ou pelo canal oficial de atendimento, através do número DDD 19-21-22-1696. O representante institucional da companhia, André Fernandes, orienta os consumidores a buscarem a própria Electro em caso de dúvidas para não caírem em golpes. Sempre consulte o site oficial da nossa empresa, neoenergia.com, ou ainda pelo WhatsApp 19-21-22-1696, ou ainda pela central de relacionamento fone 0800-701-0102.